Música 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 Merci, merci, merci Migny Bandeko Balandi à www.congorizon.com L'agence audiovisuelle Résistance Patriotique Congolaise Mbote, Mbote, Mbote Mbote, 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 Tosali En direct, en direct, il y a votre chaîne Pézeï, Boundé, La Caille, Colo, Mboka, Yabankoko Bonsoir à chez vous, bonjour Il est présentement 20h03, heure locale Grande-Bretagne Il est même heure sur qui ce soit la capitale Chose promise, chose due Merci, merci pour votre fidélité Bozali, très, 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 très nombreux On reste sur notre chaîne Aujourd'hui, samedi 14 juin 2014 Merci, Mbengine, merci, Mbengine Bandekobaladina Biso Tolo Baki Et Tumba Ya Kosiko, Mboka, Mboku Oye Mote, Mbota, Mbola', des Patriotes Pour la refondation du Congo Zali, Kamba, Nbo Sabbath Uso, et Longo,記 traction Et Résistance Et Tumba, Oye E Kris Na niveau Nibon Ya point de non-retour Baloki, ba commanditaire Ba exécutant Na ba collab De ne va Guivap montar realmente ao créno para não destruir o verdadeiro detratador ou para o fander há combate e resistência que é que o menino enlaçablemente muito um pêmo não há pouco de um autolobio para não dizer que o pessoal está em Doussou há todos esses detratadores que o combate que o suco de um boga é que o comorizou é que o autolobio é que o patriote resistente o e o penza o pôni zela zela o e zali penza o kambama na moto yambo aliyos e o patriote por la refondação do congo o norin mbanda zamboko atoumba ba patriote resistente ba si ba région rango en direct ce soir na studio virtuel e a congorizou naibiko bozali branché ponora da bango e aloro moi grégoire ou atupa na péssibino mbote e yambo na ke rapidement na ba invité nangai ba patriote résistant o yo ba si ba komipembe ni ba poussali na poko alelo po ete to solon mbango mayematali mboka mayematali etoumba yako si kola mboka yabanka mboka yabankoko république démocratique du congo yango na ke na lombango na moko yaba invité nangai na mekram apesa mbote ndeko patrick lukika mbote 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 O que é o que é o que é? Obrigado por assistir que é o secretário-executivo nacional, e é necessário de mobilização, formação de cadres e ideologia em uma língua, onde há uma banda que não é resistente. Quando você está aqui, você está aqui, como você está aqui, Você está aqui? 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 eu estou aqui em Minas, em Rádio Congo, Horizons, Minas Plus. Eu estou aqui na secretaria-executiva de Patrick Moutyka, eu estou aqui no senhor Jair J... Você está aqui na conferência? Eu estou aqui em bênção, eu estou aqui em Minas, estou aqui em Minas, em Minas Patriots Congolais na ba kongolenho sou bagunimbo kanabango namote na moko na pesi bagunbote toye lela na pokoa pon na kon zongi sabiyano na ba intoxikasyon olion ba chien serbe ba ganga ki posse olionobimba pon na konuka kon betourne attention yabande kongi susu na katina bitumba oye bako ki kokoya yango yfoto remettre menan la pendule aler yango toye kumpe sabango gyan merci mingi mingi koulutu yajovin oye atonda boanya atonda mayele bakanisaka ete o tout autour yya motoyamo alliance des patriotes pou la revue sur du congo noring mazambo katumba aza la kanaba tote mingi bakanisaka kezali maseki kasina pokwa lelo bozali koyokami mongoana bokima te bozela touzo kota malembe malembe na katia masolo pokwa ila lelo na kepe de lomango komina momesano na me rappel kombesa mbote na vice-président mingi bakanisaka bonsoir 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 rapat grégoire mbote mingi na balandino so ya radio patriotique congo horizon na bisikansu bozali na pési mbote na koutouja jovin oye tozana na longo na katia conférence mbote mingi na esene patrick lukika et en plus à tous les patriotes na bisikansu bozali a wana europe particulièrement na kongo na bisikansu bozali mbote 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 mwana mboka jean jac alors tika toko tapesa na katia masolo parce que bandeko bazali très 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 nombreux anglais sur congorizon.com ou sur radio congo .com ingunduka yababundere kolo mdeko patrick lukika o mboko zali mkambi mbone nena katia lingomba yab alliance de patrou plato du congo tika nazong epana nalombango ndeko patrick lelo nan mw lelo ba forum na ba media sosio et zali peza inonde par ba poufander yab et tumba ou yab biso tali kobunda yab apare ko on rin mwaz mwaz tumba yab biso na mboko patrick lukika na pese mboko 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 zi nda siko yab pouke ba profander ba detracteur et soto ba kolabo bazong alamadousou mboko patrick lukika mboko panaleno nan linge dabor na me kakosala mwa na pese mwa imaj expression mwko imaj e grégoire ou yab message yab lute yab mboko apare ko a yab kikati naba kongone principal mw nakati na diaspora kongoneze ez ali luk la boku yab tan yab mboko komi boku penseur mboko mboko nabaki la plus grande disgrâce qui puiste arrive a un livre se nabaki boku on dise du mal me se ke persone nab dise ryan ponako ndi molana bana somi a kongo obon ni tango yab mwoto komi boku o ti ango pwete bato batanga li kambo yab mboko kikoye la boku wana ez ali te ke bayi ke be le bal ba mabena yango me yamabe penze kikoye la boku yoye o tjena dispozisyon yabato ez alinde ki bataba lobe yango likambote wane lingi koloba nini lingi koloba ke okomi ole kise tangono pamba obimisi pena mwuso yabato bayo ki bamoni lo kon abamonite donk kelke par kelke par pon abiso nakati napare kou biso bayi oyu nan diaspora to salina esengon menme si bandekwana bazo se rande kontete me pa pe sarabi so esengon nan mw tema ba profondeur neng eto bengi bango ba detracteur ba nokia kongo oyu boutou nan mo indengo lobi nan jela ba rezo sosyo kili kili yabba forum nan jela facebook ou bayi nabipay oyu basal yukon lukaboutou nan konobaba makambo lukuta ba entokse yano lenge kontro mw ton naboya pareko e kontro hidroja pareko ba sarabi sesengon pan batendo kongregoire basali an realite kon konfirme konfirme ke mesaj oyu mw ton naboya pareko asil lak kon mweme la diaspora bana kongo nakati na diaspora pe bana kongo bi pay yon so basali kuna nakati nan mboka ete esali a solo message oyu esali nan ten or naboya pambate so yon laki nan ten mokote so ki sete un message vide so ki sete yon kokie vide ezakine lakote nakati nan dimite ba imboka wana balingaki ba bo manzoto lelengo bango bazo bo mabutou nan moyi dan ke effectivement grégoire tu n'es pas sans ignorer ke baza ko se pou monen den nyo so bako ki e le ridicule tellement ne tuan pa bandek wana bako kyo le kamine mit tan ou pour dire les nyo kombat oyo e komina po yon retou e komina po yon retou et tozali isus on a plus rien a perdre mais on a au contraire beaucoup et beaucoup alors a gagné c'est comme ça que na po kanalelo omoni nengolobaki tozali na koulout yabwane a joven nand dekobwanga la oazali pe mabundi mounen katina pareko nous somme venu remettre un peu les pendules à l'heure kochal les points sur les i et les bars sur les t sur un certain nombre yab ba makam oyo tolandi na ba réseaux sociaux ba 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 lokuta et l'olengue na l'olengue ba intoxication ba mensonge yab modelle na modelle toko me kakota na moko na moko na semen noyo se que nous avons retenu na video ba ba sali pe toko moko to demontre na ba imboka to demontre na ba patriote résistant congolais et te ba makam bo yab nadekouana ba zali koloba particulièrement à l'encontre de la personnalité yab moko na moko yab par reko et zali ba biloko moko fe a dessin oyo but nangwe zalo belé moko c'est non seulement yab vilipande anefe deko gregoire yab 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 bitumbo yab bazo mona bandekou nabiso monsusu ko bongisa moto nab rezo sosyo an realite zali teka po balingye te moto yab bo atika bitumbo non me an realite bazo lukande ba detwik bitumbo yab yab wana nab banji malobayza nab moko yo koutou nabiso makambo otomoni na semene nan lelo ba lukuta o bandekou nabiso monsusu basile yab bimisa merci na yab te so go lingito kenda deja me na razon sadan malobo moko yo nous som at a disposition yab yab pas de question tabu to kome natan yab moko teng kolba no retou merci merci deko lukika patrick esene tika nga yab yab bako lukambo parce que lelo yab bai ap za et tomba o yo surtout la jeunesse congolaise e mi réapproprié ango esene yab 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 moko yab 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 monda tika nga yab moko yab yab un congolais o yo alekaki comme d'habitude chem ce journal le ce ce journal qui bien connu a yab jite moko yab rcd goma ou lengi par tous les moyens ame kakoré doré son blazo terni kassazo kokate nga yab beng patrick iloukou alekis ce ce journal a tenir ba propos entre autres on nga retenir a motu ya alobi on nga banda azali kotenir on nga banda et leng wana patrote résistant basali kotenir un discours xenophobe ou leng kolobate ou nga banda alingi ba payate ye ba payango nan mouno konde kona ezali bat tutsi rwande oyo ba zali koseme la mort et la désolation nga patrick lukika to zwan nga patrick yep zwan patrick il lukou nga patrick lukika nga grégoire avec ta permission nga bandi nan kotik anam koulou tuya jovin mounibiso yep payito outi nous dans l'appare ko nous sommes très bien instruites très bien éduqués to fan dida mokolo na mesa mokolo mokolo ebanan nga koreponde ba imboka nga ip nga lukola luk yep 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 jesper koe 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 nga koe a propósito que é o perompto a reúga no bí, mas, personelmente, eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza, porque eu tenho certeza que é o serpente de mer, eu tenho certeza que é o monstro, é a loqueness, é a dizer, na minha periódia, eu disse que eu tenho certeza 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 e a todos os outros que a gente tem que fazer isso que a morte tem que fazer isso que a gente tem que fazer isso que a gente tem que fazer isso e não tem que o presidente nacional apareco que perde a resistência e a patriota e a congolaise e que a gente diz que a resistência é porque a gente e o que a gente fala para bríser o discurso o discurso o discurso é que a gente vai abrir o discurso o discurso o discurso é que a gente vai abrir a flamme e a gente que essa flamme não se tenda jamais tal que a morte a morte que a gente não Konzama na bataya E vou voye Tous esses jambes venir Avec De tombro do Baya ko sopali ko na monto wana Men eza ko koufate Eza ko zima na tele Balobanaverde nga la Parce que Kongona comprandra Ke Deja batowa Na o tozana bango esika moko Ba o yoto Vali si bango Objektif na bango esali Ke ke ba vanda na biso Objektif na bango esali En plus ya ko vanda na biso Ba demine biso Ba koma likolo na biso E Kongolais si ko la bandi ko fungo la miso Vous vous rappelez Ke Na Nikole le ki ba sansa ele ki Moi ba mboulo ele ki Ba kolabo nyo so Ba 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 Ventrilok nyo so Ya 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 kanambi Mouti Mouti moko te Azali Koloba Koutu Ba Agresseur Nabi so Ba Zona Ba Rwande Jamen Na kincha se Koma ki so Kyo Lobi Di Kamboya Rwande Peu Peu importe Contexte Ba 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 Koma Agresseur Nabi so Lerwande e tem a mão que tope se bando a preu a pari a probir o e o nosso que a a puissance ocidental é os alabó ocidental é a 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 Na Uganda, Baza kwa agresse biso, Par procuracion, Baza kwa zwa, Na bamboko eza kwa simba bambam. Nde na nerewana, Tô bandi koyoka, Pouvoir d'okipasyon, Ba chie serber na ye, Tule ventrilok, Ba komiko, Drobamuke muke barwande, Tina nivô to komi. Setadi, Bangon nyo soba ye na diskour ya, Mesyonore nbanda, E ya apareko. Nye wii, Mouto moko, Na groupe na bamboko, Oyo wazali, O net, Tepo na kou rekonek reyango ouvertement, Men akati amitema na bamboko, Nous a somme sure, Ba ye bi ya lok, E yuntye pa ya messyo, Onore nbanda. Nesana kiriezman, Batowana, Ba kwa mboni siko yo, E loko wana, Oyo, Bangon baza la yu kolobana, Nye mporti ki, Pas ke ba ye bagi, Que nos agresseurs, E zali barwande, Mais kom se son, Se gen la, Oyo wazali kipé biso, Oyo wazali pa na biso, Baza kombo mba biso, Mwaya koutang a bakombo, Na bangon zate, Tana leno wazali, Ba baluki, Pon akolo bakke, Se pulto, Mwaya koutang a bakombo, Mwaya koutang a bakombo, Biso wazali, Oyo, Sa orai te de bonne guerre, Ke to, To se chanje, Ba, 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 Gimantasyon, Pon na, Bola, Buna, Boka, So ki to zara ki, Biso na biso, Mwaya koutang a bakombo, Mwaya koutang a bakombo, Baza li na konsyensi teleman chargé, Ke, Baza li sou sou koyo, Kame me sou ni te ko, Loba na motoli kambo, E zale pa na yete, Ba, Yebi yango malam, Zeno fombi, Biso ni so tu, To yebi yango, Mwaya so yebi yango, Sa si tabi, O, 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 Nga te mo paya, Tok, Tok, Nga mo kusekaka, Ndende wana, O, Nga mo paya te, Pas ke, Mwaya kawangwe, Bimaki, E zala yu kolobela, E, To le monde et te, Mwaya yaya deno fobi, J'ai bien cherché, Na, E koti na langue française, Kouran, Na, 1901, Akademi française, E, Ndimi ya mo na, 1935, Cetani, Eza mo mokko, Ngo, Mwaya no ba, Plika ke, A mo na tango, Ewa pro se, A, Meshi, Drefus, Na, O, Zong, Akunate, Mwaya kwe, Mwaya kwe, Bisho ba, Résistant, Na, Empilsyo, E, Annesho, Norengbanda, Mwaya, Désigno du doigt, Rwanda, Koum etan, Norte agresseur, Mwaya, 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 o poder, onde nós vamos organizar, todos os mundos aqui, de longe ou de perto, no caso de uma estratégia que tem uma boa, nós vamos organizar todos os mundos, de longe ou 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 a se transformar em um jornalista, mas eu lhe retire esse termo-lá, dia a jornalista, para que não tenha deserce, fiel e abenço sobre o senhor Nuremberg. Mas bom, mas, ele tem que nos fazermos para 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 que nos fazermos não acreditamos agora, temos que fazer isso, como há xenófobos? Mas, vocês perguntam para que nós temos que que nós fazermos que nós fazermos como vocês vão fazer que os mais que nós fazermos que o mundo todo hipocrito que desde 1978 até até o até como vocês quer que quer que vocês quer que vocês quer que vocês que que vocês que vocês quer que que eles que eles eles que que eles eles que que eles que eles que que eles que eles que eles Nós dissemos que Nós dissemos que Nós dissemos que Nós dissemos Nós Nós dissemos que O serpente de mer Os ovnis políticos Nós dissemos que O discurso Mas o discurso Nós dissemos Nós dissemos Porque Os Estados Unidos Nós dissemos Nós dissemos em Hiroshima, no 6 e no 9 de outubro de 1945, tem a palavra de Zalaki, porque os americanos são zanophoras. Por que os americanos são zanophoras contra os japonais? Por que os americanos, todos os presidentes americanos, desde septembro 2001, os talibans estão em New York. E todos os americanos são zanophoras para seguir os talibans em Canabango, em Reco, em Canabango. Por que não dizemos que os americanos são zanophoras? E nós não podemos compter os nombres de civiles, de Kufaka, de pesca, de combo, de flúes, de dommages colatérios. Quando on diz dommages colatérios, Os americanos são zanophoras, em Canabango, nos alianos são zanophoras, que são zanophoras. quem é Rwanda não é a dúvida minha parte se colaborar se não muda se não muda se não muda se não muda eles não muda origina na política na vida na política na vida não muda para que não muda a mission que há que é Mas como vocês querem pedir ao senhor Nurembanda, pedir aos patriotes resistentes congolais, pedir a todos os Congolais que realmente a seu país, de pedir a sua política. Exatamente, papá! Exatamente! Mas todos os Congolais que todos os Congolais conseguem ter o sindrome da Uruana. O sindrome da Uruana, papá disse que o sindrome da Uruana, o sindrome da Uruana. O sindrome da Uruana, eu li a minha história, mas foi uma festa diversa. O sindrome da Uruana, o sindrome da Uruana. Um gangster, quando a banca, ele estava se tornando mal, ele estava se tornando mal com a bambi. A gente estava se tornando mal com a bambi. A sala de bambi 6 dias, a gente a menacido, os policiais vão ver na banda. Os policiais vão ver para que ele não vai nos coisinha, mas se vai riscar nos coisinha de que se a suicida. E os policiais os policiais vão ver que eles vão ver, vão negocir durante seis dias. Mas isso faz que todos os outros que estão enjeux são otários, os camaradas são amigáveis, mas Como é que você se sympathize na ravisseira na bando. E, 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 bandiwana, A como é que você lache, Moko na moko, Moko na moko, Tango bando, Joutou babimi, Bando de, Como é que você defende, Tipo bando da polícia, Bando, Persona não pode touchar, Na sou que a motuana. Bando, Moutuana na justice, Bando, Bajo a que bando, Bando, Otage, Bando, Na tribunal, Bando, A como é que a defende, Leur ravisseira. Voilà, E, O que você tem que, A syndrome, A Stockholm, A-todio, Bando, 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 A pesca, A pesca, Mas, Bando, A pesca, A pesca, A pesca, A pesca, A pesca, Bando, A pesca. A pesca, A pesca, Bando, Bando, A pesca, A pesca, com o leite, parce que na mô, ili môgou, ili kambo a nezalite. Môto, e aí, o sal a bino mabe, bino boko pôrsuivre, boko zong gisera e mabe wana, boko sal annyoso, pouke bino koko kôrre kouvre, liberte na bino. Né batuana bayebi. Bayebi, banda, to banda, kôp, bispourwane, bimakina, meseonoreng banda, ti leloyo, bayebi e tayo yobaza, komemabiso batuwa. E bai lindi, si kou yo, biso peple kongole, to vandana se, to betela bango maboko, et tango moso sou, to, to accelere balkanisasyon a, biso moko, to lopaloko a to linggi, bino minggi, kanambe na linggi, yon minggi, eh, kagame, ben, biso yostobak kongole, to koumbi koppeso biznamounoko, zwa penza kivouana topesiyo, vrema, kousal esou se fornou mokote. Me, nous serions le plus bête ya mokili. Mais, vous ne pouvez pas venir imposer batojo, 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 et batojoana, bon, lopana bango, bako, ba zénophobe. Mais, les français avaient combattu l'Allemagne nazie. Ce qui parle aujourd'hui, l'Allemagne nazie, est-ce que tous les Allemands étaient des nazis? Bango, il y a des nazis, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il y a des résistants, il y a des nazis. Mais, on parle de l'Allemagne nazie. Derrière, le vocablet, c'est le gouvernement, le pouvoir, il y a, il y a, il y a des nazis, 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 personne n'a dit que, de Gaulle, Azalaki, c'est une forme, parce qu'il était contre, le régime fasciste, il y a Benito Mussolini. Mais, pourquoi, il y a des nazis, 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 je vais vous le dire, on m'en a dit, d'abord, le groupe, il y a des nazis, m'ouké, bazali, ba ouyo, l'ouko la, pe yoku la, pereuda en go, e komi hoyo, mostre ya lo, nes, la kiwane, san et kos, mostre ya la, barata abimi, tomon a, ki ekuna, me motomou, kazakali amen, imagine an go, e komi na lere, auyo, lh ovni, politik, bat pozakpo, kokani sa, lowio sona, koma on politik, donk, les, les, denes, les enfants nés de la usse, de jupiter ou no riel apri metatado e dico baliniba coma ou ébancar o canisac e de zemina ome politique bateau roana basalim isma bagueta rotala e loco baile sbalo que nos arabe me says a loto na moto iso aia conoba aia postilistre eu creciar que em termos de candidatura POTICH, no PCC, é muito bom, era uma propaganda, eu não sei que eu tinha spotido na uma candidatura. Eu vou dar ordem à my manager, para retenir candidatura, assim que os Congolais, quando ele numa vantagem, ele tem o que eles vão dispersar. No 2011, ele foi que o 1111, Então, além de saber quanto ele explica, bir com vezes, eu não tenho que ver household, mas milhares além das coisas, mas dispar é porque no fim, não é o que o mundo está. O que você diz que o mundo está no mundo, é porque você não está no assírio, você está diabólico. Mas você pode serrubir isso todos os dias, todos os dias, só que o mundo está no mundo, é uma verdade. Isso é uma coisa que eu digo, que os homens estão no mundo. Mas eu vou dar um outro exemplo, mas a gente tem a ler o ano de sobaculho ato benga kiazal xenopho papá grégoire todo é bimoto e e e e e robia abdulai dombas lente bradroa ea ea lourão deserre kabila a como aqui koutou ministro ea estrangeira lorandes rétabila si je ne m'abuse pas mais il a eu maia partir avec la justice belge parce que na conférence moco a l'obagi que les rwandais sont de microbe qu'il faut à tout prix éradiquer justice belge est tellement là que jusqu'à l'obagi n'ayez que ce qui a yéna belgique a voyagé n'éropé ba kanyi pour des propos zénophobe mais moi avona si ça n'a pas à sénga naba ba monsre ya l'oknes wana tous ces ovnis politiques ba chien serbe ria kanami na ba jounale ou yo ba se faire comme spécialité ba kentako koutanaka na mou antichambre wano ba pese bango moi je n'appelle ça même pas l'antichambre c'est un kajibi ou ba pese bango ba bomba miwana pour que ba kentako kossé complet ou misse périssa kha mais n'a pas salata bat diffamation Só que eu me lembro de uma banda A Zara que Não posta apenas A Kumbundilambuco a reporte Batuana plainte por diffamation Mas há isso aqui Não há uma distracção Batuana 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 Colobaca Mas eu o somme Agora A través da radio Papa Grégoire Na Tchibangona Defi Banemela Biso ba Resistant Patriot Ba Propos Ya Mese Mbanda So anaba Bukoya Koma So anaba Message Ou Interview Audio Ou bien Video Ya sala E Payaza Colobana Ba En termes Zénophobe C'est-à-dire Ou des propos Raciste Ou Ya Ya Loba Contre Ba Rwandais Mais Il ne suffit Pas Selma D'aider A Voila A Comis A Nophobe Mais Faut-il Encore Présenter Ba Éléments De Preuve C'est-à-dire Juriste Jury C'est-à-dire Jury C'est-à-dire Que Lut Lut Ya Meson Nore Nbanda Kou Libéré Notre Pays De La Domination Etrangère Mais Rwandaise Mou Mou Mboko Intase Lekia Mou Nabun Nen Meson Nore Nbanda Linga Libéré Mboko Anabiso Nanaboko Ya Batou Ywana Mboko Nboko 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 Lingi Sauf Ke Mboko Brizé Dinamik Ya Bitoumbaye Resistance Azate Papa Grevoir Voila Unpe Mou An Plas Nngan Linga Y Kou Devilope Mou Ké Pon Akola Kisa Na Batou Na Kou Wui Tokou Nantang Kou So Anabou Kou Fing Amon Nga Mkambout Yolingi Mais Il faut Savoir Rester Dans La Limite De La Vraisemblance Quand Vous Parlez Batou Baye Bari Oui A Zane Lok Kou Kou Sabe 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 Muito obrigado. Obrigado por assistir. 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 ... 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 no tatalê, que é consor, onore nguanda. Azali victime, ya bako libe wana nyo, so, c'est parce que message na ye, e zali na fermeté moko ouyo, balokia kongo bako kiko gundi sa te bandek ou nangai. E o yebi nenge batolopoto balobaka. Lorsque l'on veu noye son chat, on l'acuse de tous les mots. On l'acuse d'avoir la rage. Nyo so ano belepoete, epe sa na yo rezon, ya yo ko gomaye na miso na bato, son ke tu n'es a te justifié. Grégoire, nan ou na komi na likamba xénophobite. Bande ko balandamalamo, boutou na mouye. Ils peuvent s'appeler patrikiloku, ils peuvent être n'importe qui, ils peuvent aller chez le journaileux, ils peuvent aller chez le site de Colabo, ils peuvent aller à Kinshasa, ils peuvent aller au Rwanda, ils peuvent aller n'importe où ils veulent. Bango niyo so, ils ont le même discours contre Nore Nwanda. Le même, rien de nouveau pendant neuf ans ke Nore Nwanda a siliko angagé Bitumba, o yasaliko bunda pour la libération en Bokalabiso. Bango niyo so, eo ko mona ke, ba za tellement ridicule, ke ba se rendara même pas compte, ke lorsque ke même en neuf ans, ba za liko répéter les mêmes choses, ba sa lakara contradiction. O reura moussou a yo, o norengwa nana 78, aboumaki 12 personnes, moussou salobité 4, moussou salobak aboumaki 6. Bango, le même discours, mais ils n'arrivent même pas à créer une certaine constance autour de ce discours-là qu'ils ont concocté de toute pièce. Mais tu sais pourquoi, Grégoire? Ba ko ki ko tenir, ba ko ki ko zana constance et ba, c'est parce que c'est mensonger ezali lokouta. O ebi, Grégoire, m'a la moumoko nalinka kala lokouté ezani ni motata akosyo boutou na mouyakobosanakasa akosaki. Parce que il est très difficile ke yo moto, oye ba nako maintenir lokouta bamboula na bamboula na bamboula. Mais, attribu mon nene ya verite ezaliete, c'est immuable. Vérité ti kala ka, vérité. Yangonaba imbokabako mona ete dans le message de l'apareko namboula liboa, nous sommes restés constants. Nous n'avons pas changé de position au gré de vent. C'est parce que nakatina pareko, il y a une véritable équipe qui fait des études à côté de son leader pour nakoye banako bibisa, les meilleures résolutions, les meilleures prises de position eu égard à la situation catastrophique oye mou kanabusezali ko connaître. Donc, yangon mo ni tobi marate n'importe quand, n'importe où, ponarolo ba, n'importe quoi. Nous disons ce qui est sensé. Eban de ko, bazo baloussa yangon na bazo sa la preuve par neuf, bazo mona ete zopé sa bangon les mêmes résultats. Ça prouve que nous sommes en train de dire la vérité. Voilà, la linga ki a tout prix na rappele eleman wana na ba imbo ka pou ba comprendre finalement pourquoi teske onore n'wanda azali victime yaba kampagne wana nyos ya destabilisation kontre mou moutou na e. Ezo bele loko la, moutou mou kafandi na mouasi, a linga benga na mouasi nandako, me mouasi angonasa tellement mala mou na komportemou ou mou na moutou komou bimisa makamba l'okuta. C'est exactement oye mou bandekon abis ou bazo sa. Alors, si ka, awato, si le kosong sabayi mbo ka mou a verité wana na moutou, Gregoire, tu sais, moi j'ai une deformation juridique. J'aime maintenir aux règles des textes, aux textes, j'aime maintenir au contenu des textes parce que oye bi, ba, 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 les, 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 les écrits restent, Gregoire. Quand on est un homme politique de la grandeur d'honoré Nwanda, ce qu'on fait, c'est quoi? On explique sa vision, on explique l'idéologie que l'on apporte, sa politique, ce que l'on veut pour son pays, on l'explique, on l'établit, notamment, na kati yaba boukou. Soko tali oukomo na ba, grands hommes politike nyonso, yaba mboka, même yaba paya, izon ekri. C'est-à-dire, na kati naba boukou anande, boko yaba sikang goulande la moto. Pa mbate, loko lozan an tango mingi yako yoko yoko kakaye boutou na mouite, okokyo somba livre na ye, on fandi na ngon an dako, on tangi pansé na ye profonde sur un sujet ou sur un autre. Alor, nan lignina referé ba ndekona biso, nyonso, ndekona biso yoko tanga ki konbona soki omoun anga wana patrik. Ou alik kekye pa jounaleu. Nan lignina sengana ye, azali intelektuel, akamata livre ya onore ngwanda, krim organize an Afrik centrale. Nan livre wana gregoire, motona yambo, non seulement a demontra ki, noire sur blanc, preuve à l'appui, le complot ourdi contre la nation congolaise et son peuple, mais aussi nasu kanayango, motona yambo, asalaki qu'il il a décidé d'engager la lutte au sein de laquelle il s'est mis. Nazaliko referen de konab so on en page 368 grégoire, il y a crime organisé en Afrique centale 368 et grégoire avec ta permission je veux lire oye bi nzamba bolingo grégoire parce que quand tu es inspiré par dieu akosala ete banguna nubakokoya na mwena lelo bakokoya 20 aprique yazalasa kelio nzambena yu akosalasa pesakiyo na moto koye akosala ete banguna nubakoye bakana kukoya pe mabulu bako timbo labangumo bako zinda ansidi la bibla talatina nini libuno yabulu bago lingeba timbo labana napariko pe mokonzina yako bambaga bisob termen tu te souviendras grégoire que ce livre motona mwakoma kyan na 2004 crime organisé en afrique centrale je dis bien 2004 y a de cela 10 ans grégoire et y a 10 ans banana mwakoma kyan 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 la livre wana na point 6 page 368 je lis titre nangwe zali le danger de la xénophobie en RDC grégoire il s'agit ici de tout un paragraphe dans lequel motona yambo bonabo mese no a zala kiko avertir ba yé ba compatriote ete ba salaké ba zala nangwe ba kwe yate na riske ba kwe yate na danger ya xénophobie ba kwe yate na pié jo na ba c'est comporter la xénophobie t grégoire il y a 10 ans passé de cela et je vais lire le danger de la xénophobie en RDC je voudrais avant de continuer de proposer des solutions aux différents secteurs de la crise attirer l'attention des compatriotes congolais sur les sentiments de revolte que provoque dans nos coeurs l'immigration et les provocations dont nous sommes l'objet de la part de Paul Kagame et de son gouvernement nous n'avons pas un problème contre tout le peuple rwandais nous avons un problème contre un petit groupe des rwandais un petit groupe des rwandais mal intentionné donc notamment Kagame et son gouvernement je continue ma lecture ce sentiment de colère illégitime et naturel jamais jamais et je continue ma lecture mais nous devons garder nos esprits en éveil pour ne pas verser dans une xénophobie aveugle qui servira en fin de compte la cause de nos bourreaux souvenez-vous des provocations à l'égard des Hutus qui ont abouti au génocide dans leur pays nous ne devons pas être taxés des criminels nous devons plutôt exiger que les crimes commis contre le peuple congolais soient reconnus et punis comme je l'ai dit plusieurs fois dans les chapitres précédents la haine aveugle et abaisse elle n'élève pas elle avilie et rabaisse l'homme au rang d'animal le sauvage n'est-ce qu'on n'a grégoire si quoi y'o y'e bisangay xénophobie ou anna ba n'gob kéko mou na moutona yambo ba mou n'élèngo et paï nini pendant que je viens là na ou tukotang y'o n'a ba imbo ko ba zon la nabit y'a la pensée politique y'a moutona yambo qui l'a communiqué à son peuple à travers son livre crime organisé en Afrique centrale écrit y'a de cela 10 ans et dans lequel il avertissait déjà il interdisait déjà son peuple a n'est pas tombé na danger y'a xénophobie alors comment est-ce que moutona l'olengo wana l'élo 10 ans mou la zomi après ba l'ingi ba l'obete moutona yambo y'a pareko a xénophobe grégoire mouni nabandji nabokala l'élo bandeko wana bakomo réalisé chaque jour qui passe un peu plus c'était ba zali devant ils ont affaire devant eux à une équipe qui est sérieusement construite et bien équipée po nako zongi sakabango nan zela parce que ba imbo ka ba souffrir mingi et nous nalons plus permettre que motomoko kambon aye quel que soit son nom aye ba na zongi ses sous ba na kongo na goufre y'a libounou y'a koufa ou y'o biso tomoni na maboko y'a une petite poignée je dis bien une poignée des civiques qui font partie y'a équipe nous n'avons pas de problème avec tous les rwandais et même que pour paraphraser encore grégoire je renvoie encore une fois de plus nos compatriotes à des preuves palpables tangibles les rwandais et moi en ma qualité de secrétaire national exécutif chargé de la mobilisation les rwandais dans leur entièreté sont nos voisins ce sont nos frères avec qui nous avons l'obligation de vivre permanemment en de bons termes ce sont nos voisins mais mais le qui qui aussi limpide code roche liquide céphalo rachidien frère no entendo um dos concretais que ele responde a um microfone que ele a uma situação de bairro congolais como ele era como ele era como ele era rusar do mundo mas hoje é que é bairro para tudo apres não é balkanização não é realmente uma balkanização, mas é uma separação entre o Súdano e o Sud-Súdano. O Congo é o o segundo mais grande país na África. Mas o Brasil é o Brasil é muito bom. O Brasil é o Brasil é o Brasil, muito bom sobre o Brasil é ele tem isso artificialmente e quando eu a imagine , isso é porque nós não estamos falando do congolais mas eu vou falar do congolais mas eu vou falar que não estou falando do congolais mas eu vou falar do congolais mas nós temos o direito de não 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 Mas, os agressores são os rwandais do mundo. É nosso direito legítimo, porque o povo tem que se abençoe. O povo tem que se abençoe. Porque o povo tem que se abençoe, porque o povo tem que se abençoe, o povo tem que se abençoe, Sabe? Papagregoire É Que eu falha Eu falo aqui Eu falo aqui Eu falo aqui É tipo se Basa Quando eu falo albicy Não Não Basa if Está Diz Ele Estou Não 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 Jamais 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 que é um grande número e há uma misão pública mas a misão pública é uma misão pública e depois a uma minha filha mas um outro sorriso é realmente jovem o sorriso é realmente jovem isso significa que o que você quer dizer que o sorriso é muito jovem é muito jovem você imagina mesmo que o esprim é muito fértil para pôr-la para pôr-la mas chegar a esse ponto você tem que ir para a gente para a gente mas o que pode dar de milhões a misão ou a misão mas para a gente para a gente para a gente para a gente o que nas na acción a eu foco baboui séparé c'est à dire que monsieur sassou de sou a tamatim bongo a pressionado band d'abord passar anango mim mesmo que apesa qui parce que bando o bazarina ba eleman de preuves mas a cozerani ni babi missa e ango papa de ver bato e baloba que bazar na ba eleman so que zala kababini sa on m'aurai déjà construit un fonds d'archives comme on dit il ya bad dossier de preuves ou exacto a cablé missionnerie banca c'est à mon ati journal a kekoko ko 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 d'etiré ce qu'il voit puis un mémoire il ya moi six mois pas française à salatine à cadre il ya mais la maîtrise n'ayez et parce que l'on parlait des services de sécurité aux aïres tomber qui journalise a cobran dirao voilà j'ai des preuves qui a cablé missionnerie banca tango a zaki na seri secré combe ma batu n'aukenda pour présenter angola cpi et toujours ici la quimbalo batula qui sa cliquette et l'occurrence à peu près congolais qui saba prévisa mimoire tout à l'heure que tu penses à qui est a referência do nosso nosso outro monstro de duroqueness a comecei que foi por de razão que a gente vende na Alemane na cárcel Katawana ela disse que realmente a comportado que a gente não manda a plaintes porque o cara a ele era do momento mas temos o video hoje eu me chamo de o cara amolvo o masculino o pedimos a base de esse acordo ah bon? Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um acordo com que nós temos aqui que nós temos aqui, que nós temos aqui que nós temos aqui, que nós temos aqui também mesmo que no base de esse acordo não existe a signatura de esse acordo e nós temos aqui a signatura da presidência africana nós temos aqui porque isso temos aqui nós temos aqui mas não desvejamento que realmente assim o que vamos mais não podemos perceber que temos aqui o que nós temos aqui o que temos aqui o que temos aqui o que temos aqui o que temos aqui os ovnis políticos mas os políticos os outros eles falam porque quando eles falam de um bala eles dizem que eu sou bouddhista mas esses outros bouddhistas eles não falam jamais jamais eu tenho um outro crime é que eles não falam mas abuso, o povo congolais que nós não temos mais de cerveza ou nós temos de cerveza de cerveza bem esclerose que nunca não escutam e retenir o macabro mas o que isso são de so apesar de milhões mas nós lançamos isso sobre o desafio papa grégoire, nós lançamos muito desafio, nós jornalamos que nós estamos no centro de presse internacional no pari eu eu o desafio a produzido a preu mas eu 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 tipo eu 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 e é o meu bem a mim o enviro de maja via 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 combata pastil a vete de tuner mambo ou no batia é a chequei porna bonne marchia moussa l'oeba pisa qui é na cota abateu rcd inipi cameme panier sa mais il ne será pas oublier na bakongole que ele vai fazer um crime. Ele responderá de todos esses crimes lá onde ele vai a título individuário e ao nome da responsabilidade collective onde ele vai participar de um massacre perpetrado por RCD. Mas, por isso, mas, mas, por isso, mas, se eu não colo, mais ninguém não falera. Mas, por isso, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Tchiko, na Patrick Lukika, na Jean-Jacques Bwanga, lauye mouko pou lomo zan veyeuse, na ko zong e pana e kalamigite, deko Patrick Lukika, kloturon so chapitre de cet ovni, ou a bengme na komboya Patrick Iluku, to kloturé ango, paske sete osse obedi, Lukika. Matando, matando na lingina, remercié lissou soukouloutia Jovan pou na exposer ou avek brouya ou tchiko sala, na amoni sou na koupeu bakisate, na obetakaka sete, pou na konobabouye. Ndeko wana oeye oe ngan na etouzan na prénon moko, na le journalier de Paris, o ba si basile kopé sa ymo a kajibikou na na centre de presse y a Paris, et en fait, ils ont porté des accusations. O moni, lorsque vous dites que mot a recevoir, moungo c'est une accusation très forte. E nengen na no bakiawa na zaliko repete na bangoukaka, e komi tango mbongango ese belembi, o yu, e leko nyo so, bino bo zaliko zoa, pen, vous prenez la pen ya konleka, nangela etando ike, pou na konobabalokuta, to konobabou, bino bo zokaneseza bo sonlo, ngonge komi e belemi, bolak sape ba imboka, ba nansomi akongo, ba preuve. Parce que l'obligation de la preuve, je le dis et je le répète, appartient à l'accusateur. Loko labi nonde bo fundi, loko labi nonde bo memi, angon nangela etando, bolek apen nangela etando, bolakisa ba preuve. Vous, vous dites des intellectuels, e komi sika, tango goti kako vui, arrêtez de vous amuser du peuple congolais. Bo ya na ba preuve, bolakisa, e ben, togoye ba na konfronter, bino sika na ba preuve ou anna. Donc, de ce kote la, na go mi apesanti, e le sou mingite, parce que, nengen ya joran, silikolo ba, basana batomu, bo koutou ya na fa se penza bo na ebite so gen denge min. Me Grégoire, je voudrais seulement ko bete aseten a deux points. Na lingi na, la moussa, na, na reveye, attention, na atira attention, nengen ba lou baka, ya ba imboka sur deux points. Dabor, na mikolo nyon so yo to za liyo yo, ou da ya quelques mois, basa la kaka trez attention, ba go remarke ke, toutes les allégations creuses, les propos dégradants qui sont portés contre la Pareko et son leader, e za nyo so ko yo be le so ko tali ma la mon anzela mo ko, ou ben anzela journali wa na ya pari. Donc, bandekoba comprend, ici je suis en train de dénoncer le choix du média kiefe, pukua, kwensidansi yango ya lo lenge nini, makamongo nyo so yo leko ben anzela ya moto wana ya pari wana, comprende ki peu, ou yungana lo bisikoyo, e za lo ko la nenge ba lo baka, bolangi ba buwaki na may, moto na moto a bamba etiketina ya. Pon anyine so lekakaka na nzela na ye, ba imboka bo sosola. Mgonge belemi, mgonge koki, oye sengeli na bisobana mboka, ton ye ba nako comprendu. On ne le dira jamais ase, et on ne cessera jamais de le dire. Mbongwe koti, nous le savons. Pourquoi kakaye? Et d'abord, c'est le même, oyo, il se permet de traiter onorengwané de criminel, pendant que lui fia membre ya RCD goma. Oyo, va plonger le peuple nabiso, particulièrement dans la partie est, na kivu, na malheur miséro, yangwe zalilele. Voilà, celui-là se permet, lui, de porter des jugements contre des autres. Pon anyine kakaye, ba nne kouba, ke nne koukomprendu. Pourquoi tout passe par lui? Pourquoi? Il y a bien une raison. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point. Ici, Ndeko Grégoire, je voudrais ko, attirer lisu sa tension ya ba imboka. Onyon, so bako tarana, na ba réseaux sociaux, na ba itandoyke, internet, au monde, la sa meme, le bisou. Ba sa la konsta moko. Et je leur dirai pourquoi, ba nne kouna bisouana, ba sa la ke lo kouana. Ba koumuna ke, o kouki koufungo la site, y a internet, mo kote, je dis bien, mo kote, sans risque, de me faire contredire. O kouki koufungo la site, mo kote, sans ke o muna titre, mo kou, na soukanango. Ata babandi yo, Messie André Songolo, mpaka la, reage la actualite, o koumuna, kaka pa, kontredi, onorengwana. O koukaka, na soukanango, ee, 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 parle sans ambaje, kontro onorengwana. Gregwa, na epite, soko so sala konstawana, na sou atire, atensyon, ya ba imboka, ba dongo lo miso, ba leki, ba dongo lo miso, ba si, ba telemi po, ba li mbongo, bota la malabo, boko muna, ba sale lo konyo, soata, wa lobide, in video de 50 minutes, bako kou sala, ngote, sans kombo, ya onorengwanda. Poukwa? Paske, bango, wa lobide, onorengwanda, zo lo balokuta, onorengwanda, azo, azo, ma ba namboka, na nanzila, ama be, onorengwanda, ne feke de l'intox, mais pourquoi, vous ne savez pas, vous passez de son nom? Alors, là, je voudrais, menon, revele, se si, na ba imboka, eza po ba teka, c'est pour vendre, onorengwanda, zalimbi, si a moto moko, o, sokyo, mo teke, o tandi, na mesa, mo toa lekate, sans kya boaka, liso, il faut sa, parce que, biso nyo, so toyebi, komo fonksyon, ba systemo ya, ba youtube, sokyo, tye loko, o, boake loko, na internet, e, talemi, minre, gregoire, abasala, ni, ba fouta, o te, e, bango, nespa, ke ba fouta, yo, asolo, e, bango, niyo, so, ba kamata, sika, ba tia, il sa sure, de mettre, le nom, donorengwanda, atana, soukaya, titre, na bango, tous, tout sa, pourquoi, po ba atire, ba nombre, ya ba vu, e, yoko, mona, tanwa, monsusu, nanma, kamo, bakomi, na titre, kan tu, sui, la video, e, lo, kote, kan tu, sui, la video, e, lo, kote, ba ndekunangai, ngungango, eseku ki, oyebi, panser, moko, mune, na lubaki, baka, ngayo, na bomoto, na bomoko, malamu, poko, muna, ete, uzana, katya, boloko, mesodi, baka, ngimo, limo, na bomoko, eza, pasi, koleka, ndekunangai, koleka, memi, boloko, enelso, mandela, salaki, paski, enelso, mandela, zaki, na bomoto, nae, na katya, na bomoko, me, sekyo, motozo, tambo, lozo, zon, mon, ane, tozan, na liberté, me, en réalité, mon limo, esprit, na yo, esprit, na yo, baka, ngi, ango, na katya, na bomoko, lorsque, votre esprit, est emprisonné, mon frère, ozali, mwen, ke, moto, asakoufi, po, en lom, en réalité, l'olenge, bible, l'obi, c'est l'esprit, et non, la chère, alors, libérons, nos esprits, mes chers compatriotes, to, kwe, alisous, ou na piège, wana, te, arreton, d'enrichir, batowana, po, bazo, kanise, te, kombo, yangwande, komi, fond, de, komers, yfobati, yangwona, batitra, genyoso, yamike, yamike, atan, abba, video, yam, pamala, pamala, oezangi, motona, makoulo, mwa, l'obombok, a un beke, gouga, naso, kiwala. Merci, merci, mon amboka, Patrick, lukika, merci, nakouloutou, yajovain, ponakoubetasete, na, premier, ka, oyo, yam, seto, vni, politik, oya, ben, min, akoubo, yam, Patrick, il, lukou, tika, pou, le, maman, na, tiki, anveyeuse, mon amboka, vice-président, régional, Jean-Jacques, Nessi, yam, javain, monstrona, yam, luk, Ness, ba, kose, wabenga, kaye, Nessi, do, leno, to, komi, nabba, Nessis, e, belé, na, kosmoso, politik, yam, mbok, anabiso, alor, mon amboka, Jean-Jacques, bongala, fongola, mikrona, yo, to, ali, pour le moment, en direct, yam, www.kongo.com, ou sur, radio.com, ti, katone, kasikoyo, naka, yam, un autre, obje, volant, c, ue, fo, abengi, me, la, kombo, yam, Emmanuel, ilunga, yam, pe, a, tiki, electorat, bato, ouyo, balingo, kendeleksyon, bato, bavoutaka, namboka, yam, 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 a, zali, ko, ben, namboka, nyo, so, yam, koma, lir, nabango, me, ezalaki, seulemon, sa, alobina, katipisa, videou, na, yam, oyo, et tonda, de kopati, lukikau, tiko, lo, bango, en, noto, marketing, de subjectif, a, outrance, a, mal, yam, posicionnement, po, na, gestation, yam, mascarada, bango, litoral, o, zali, 2016, ezaliko, yam, ovni, o, ba, allégation, kilit, kilit, kontro, manamboka, on, rin, zamboka, tumba, alobini, ni, on, rin, wanda, aboma, bato, na, campi, salubomba, chaleur, na, zapa, wana, studio, na, koulut, a, javain, yazaka, sapar, a, koubet, epsom, a, solola, desu, alobini, wii, un, dote, min, nabandeko, nyo, so, e, na, osen, a, deja, mersi, na, o, yo, ba, koulutu, a, jovain, wuti, e, koloba, a, 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 e, zalaki, deja, mis, yopie, ya, makam, o, yo, nons, s, yoki, e, 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 bele, vwaman, ndengre, ou, ou, kouloba, ndeko, gregwa, ke, ezali, auto-publicite politicienne, marketing politik, ya, nampote ki, de le, toko nukomona, depu, e, politik, ya, kongo, ya, republi, demokopi, kongo, komi, vwaman, standa, banda, tozwa, loko, la, moanandek, moanandek, e, o, nus, to, yebi, lo, kalifiyy, yon, abandon, e, bele, taximen, ayena, babotambula, yon, wana, ye, akomi, na, chance, akomi, mokonji, alo, depu, wana, e, koni, nabatu, oyyo, e, bele, bakomi, si, koni, loko, lo, baki, ah, pona, nini, ngayipena, mekate, ngayipena, koukoma, mokonji, men, mokonji, oyyo, bango, bago, lingiba, kouma, on, ne, konprand, plus, na, place, yako, bimisa, ba, vre, valeur, oy, aliba, program, oyyo, ke, peple, lako, landa, peple, lako, yoka, peple, lako, ndima, pas, ke, le, lakote, se, le, le, me, e, komi, lako, lakeno, nga, yon, 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 komo, apareko, na, diabolize, bango, nan, nwasi, bango, nan, sali, bango, nde, lori, lakondi, manga, yon, vre, mons, se, yon, de, kandida, ot, loba, kandida, imaginè, pas, pas, jon, pas, jon, lesa, oblige, pon, a, bango, e, komi, a, ke, non, yon, yon, nan, lika, a, travera, pareko, naboma, pareko, nan, loba, nimporte, kwashi, mwanda, bongo, nazwa, rapene, vu, nalikamu, uwe, tolo, ba, ya, moku, abinaki, awa, e, kamia, ya, ccete, pwa, zwa, mwa, puvwa, ifale, mwanda, pwa, pesa, mwa, kredibilite, ya, makamunaye, ti, ya, kumali, ke, batye, polen, batye, nan, kwa, sa, wii, nan, kwo, te, plente, nan, wwan, ti, le, lo, tozo, komo, na, plente, yango, e, zalite, tou, se, monde, ou, yon, bazo, ko, le, kanan, komo, yango, da, e, lo, komo, ko, pre, e, zalite, argumant, e, zalite, e, zali, le, politicia, oyo, nukulaba, niliko wana, e, utiko, nabu, yon, kotanga, komo, jikwa, yon, manueli, nunga, batu, oyo, nabutu, azwi, dereji, apareko, azwi, malubaya, presiden, nasyonal, atangi, 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 na, mwen, yabimisi, yango, kasi, nasyonal, ango, komo, lakaka, minu, yon, nguanda, moutomabe, nguanda, buma, batu, nguanda, salaboye, me, tin, leloto, zali, ko, zela, moko, na, moko, aya, lbake, nguanda, abu, la, fami, nga, yon, nan, ke, koporte, plente, afout, nga, bazala, kate, e, pi, ba, politici, so, ten, a 2011, yay, do, nons, su, la, liste, y, a, candidature, y, a, y, y, exactly, pou, repression, nan, ba, vre, patriote, ou, na, ba, vre, kandida, ba, vra, congolais, nakwoye, otanga, par exemple, tozala, kan, nisse, four, kakese, tozaki, naba, ken, vado, y, y, compri, Você sabe que não tem mais Você sabe que não tem o agente Mas, você sabe que não tem o dinheiro Você sabe que só Para encontrar O povo Para encontrar eleccion Hoje Como você sabe que A forma de fazer de l'argent É a política É curioso Que o povo tem oportunidade Que o povo tem que fazer isso Como o povo tem que fazer isso Bem, muito antes Bem, eu sou eu Por favor, eu sou eu Por favor, eu sou eu Então, eu sou eu candidato Em presidência Eu me sou candidato Para um homem 48 Mas, em 2016 Eu sempre vou Charge Mas o povo não quer Ele é que o povo tem que fazer Mas como você sabe que não Então, você tem candidato na presidência. Fique-se sua candidatura. Avança o argumento. Nós creamos que quando a parla de Gwanda, o que não se esqueça, o que se esqueça, o que se esqueça, o que não se esqueça. Mas nós vemos claro que o que a gente, o que a gente, o que a gente se esqueça, o que a gente se esqueça, o que não se esqueça, o que não se esqueça de Gwanda. O presidente Gwanda Nacional, o que não tem uma moça, mesmo até que ele se esqueça, O que ele não consegue fazer E como ele não consegue Comerce Para atterar esses professores E carregueira E curiosamente O que ele não consegue fazer Presidente O que ele não consegue e aí, o grupo de comunidades que dizem que é na cidade de hoje, que dizem que está na casa de hoje, não precisa de crítica dos presidentes. Isso é inadmissível. Porque desde que chegamos lá, nós vamos fazer o que a gente tem a chance de falar com a gente com a gente, 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 com a gente a gente vai fazer parte de um grupo como o Comissão do Congo não vai passar a gente lá ou vai virar tudo vai virar vai virar vai virar vai virar vai virar para a gente a Pumbua a Kendelikolo o que é fazer isso é claro o que é a gente vai a gente vai a gente vai ou bem o Jambongo ou bem o lobby o que é a moa post é a nomination como o político é futeu a rabia é futeu a fim a banda como se o que é a chance é que o Congolais é a gente vai fazer uma ambição de uma própria criação ou de um terreno na Kani a estratégia normalmente é bem mas a estratégia é a estratégia que é a gente vai é a é a que é a a profondeur e então essa a sua objeta a reflexão para ganhar ao menos confiança e o povo que é o souverain primário ou elecador para a goar e o investimento para o indivíduo porque eu não chamo de indivíduo o lelo o lingo o costume tem homem político a única diferença que tem o Presidente Gwanda é un homem dita e se alata kazaka o uvana balobiki kazaka a kibokwons a zayina yango e o o bino bozo o lingali lo bo yu eko la bo lata kazaka e se ne pa an insultant l'apareko o Presidente l'apareko banda a banda goloba ma kambu o nyo sa loba yango o trezo komona a loba e lelo e lelo il é o u a zayina boujorna ma fantoche il é o que o se ne gana o peoplo congoleno a fungu la misso que tous ce qui vien o nom yako salir l'apareko le Presidente l'apareko l'apareko bise saba l'apareko l'apareko so sengana peoplo kongreso a fungu la misso attala ki e le bon ki e le mauvais O na plus vina demontre Nguanda zana ta ou lako demontre Lise sute Eza linde batu Obojoko lingande sikoyo Oi, mga epele lolobi fona komana yyebana Ko yyebana Eza lingambo banninga Ko yyebana eza liteke We, ifona bomamoto wana Ponga yina yyebana Ega la nzete mousu Yalaka nzetele li anzobe Okobuta onde nganate Okoma likona Okobima ti la likona yango Presidente Mbandalin nzetele anzobe O yonko lekate Obuta Okobili koloku na Odobi ke awi Ngani na komi Nganye Se monsieur il nunga Ake ndekembo ka Sa la program na yye Il pretan ke awi Aza laki na ndekona yye O aza laki na Na campus Azo laki baku Kanda ke nguanda Zayekobima batu Men Et pourquoi Ndekone monati lido A pota plancuté A laki baku Nganye nguanda Mkasa la nga yboe Est-ce que c'est par des exemples Comme ça Que rouzwa Voyonté Yaa Ou bien rouzwa Ou ra Que peple Ngobi dobi a yonka A laki A laki Voilà Sa c'est un candidat Koko yonka yye Pourquoi Parce que A laki ma be a Nguanda Nganye nga yokite Ba grand Ba grand monsieur Loko la Napes exemple Mokona Yokina noter ke Meme président O lba Lebi ke Yaya yu Dépest Le vieux Etienne Sengwanda Sengwanda J'espère bien Ke le pople Diaspora Aza sou sou dipute Kwa mon amakambo Oyo Ba tenye Sula Unigoloba Mkuto yonko Ataza Kama bendengi Mkaka yye Kakayye 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 Kaka yye Kwa lobi moutafingi Presidente Sonal Lobi yon Nganye nankomi Kandida Nganye nankomi Kandida Nganye nankomi Kandida Mkote yonko Sezam Yonko Koleleka Okuma Kandida Yifo Kenego Sina Vraiment Soki Tojobi Tojala Bia Tojoko Dénoncer Ba mal Oyo Esok Ba mon Yos Eskuzi Mwa Oyo Leka Ba parol Ba tuba Komiko Jwa Ba tuba Komiko Jwa Ba Pozisyon Et fo Kofi Nganye Tojoko Anaba Réseau Sosyo Nankani Si Diabolisasyon Ana Esa Mw Ming Nen Ming Ba Komprond Dénoncer Koumo Baka No Moutou Nen Bakam Oya Lobaka Esali Asson Soki Nguandalobite Ba tuba Komina Posa Baka Yos Fala Loka Po Ba Zwa Mate A Se Kye Di Ouj Dwi Nank Tou Se Politicien Konstel Zali Kes Soki Nguandalobite Lelo Mwaka Mwak Kimye Fandi Me De Semene Apre Semene Batou O Ba Zali Komina Mou Anke We Pisa Zali Ba Lider Kis Vuel So Faire Ba Lider Politique Yalobi Bak Zwa Mwaka Mwaka Kondi A Par Ko A Lobie Ba Changer Yalbo Ba Bimisi Yalbo Mwen Publi Ossy La Source Yalbo Informasyon Yalbo E Loko Nyo So Eza Kol Loba Mwaka Nako Batou Wana Eza Kol Outa Na E Pay Ya Selui Kye Un Nomb Deta Kye A Veku Tou Sa O Azali Nga Rien A Prouve Eza Kol Mwaka Mwaka Yalbo Onore Mbaka Mwaka Mwaka Jwa Yalbo Mwaka Balosi Yalbo Mwaka 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 Boye 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 Ben Mwaka 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 Swaka Yalbo Bimisi Yalbo Touk Kol Loba Zali Praja O Yoke Yalbo E Pahy Yalbo Pariko E Mwaka Mwaka Loba Loba Mwaka 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 Pa intertwine Jean Jacqu Nwaka Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.